Zenit bate o martelo e só libera Wendel por 20 milhões de euros A espera do volante Flamengo fecha a lista e inscreve Alan Luiz Araújo e Agustin Rossi Na próxima fase da Libertadores da América Prováveis escalações, quadro de arbitragem e tudo que você precisa saber Sobre Atlético Mineiro e Flamengo Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão inscreva-se, é muito importante A sua inscrição para o crescimento do canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo E eu já quero aqui trazer uma notícia excelente Conseguimos recuperar o Instagram Tudo normalizado Agradeço a compreensão de cada um Você que torceu aí pela recuperação da nossa conta Então vai estar lá, informações 24 horas do Mengão Não só lá, mas em todas as plataformas Bom, vamos trazer aqui as informações desse duelo O Atlético Mineiro, que vai receber o Flamengo Neste sábado, 9 da noite Atenção para o horário, hein? 9 da noite, a 17ª rodada já começou Alguns jogos já estão em andamento Só que o Flamengo só vai entrar em campo 9 da noite Lá na Arena Independência Contra o Atlético Mineiro Por que esse jogo não é no Mineirão? Porque nesse momento está acontecendo O evento tardezinha do cantor Tiaguinho E aí o jogo teve que passar para lá Vai ser transmitido pelo Sport TV E pelo Premier para todo o país O Atlético Mineiro vem de derrota para o Grêmio No último sábado O Galo amarga 8 jogos seguidos Sem vitória na temporada Sete deles com o Luiz Felipe Escolar e o Felipão Há mais de um mês no comando do time O Felipão vive aí o pior início de trabalho da carreira Que saber a hora de parar, né, Felipão? Que isso Largou o Atlético Paranaense Para fechar com o Galo E aí está fazendo essa vergonha toda Bom, o Atlético tem 21 pontos Ocupa a 13ª posição da tabela Já o Flamengo em ótima fase nas Copas Estreia contra o Olímpia dia 3 de agosto No Maraca, nas oitavas da Libertadores Venceu o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio No Sul, por 2x0, tem grande vantagem O time carioca precisa agora pontuar no campeonato brasileiro Porque o Flamengo caiu para a 3ª posição na última rodada E está aí com uma vaga no G4 ameaçada Os rubro-negros somam 28 pontos Estão aí 12 atrás da liderança Após 3 jogos seguidos sem vitória Impressionante Após a vitória do Flamengo contra o Fortaleza em casa, no Maracanã O Flamengo empatou com o Palmeiras E empatou com o Fluminense E empatou com o América Mineiro Alô, Flamengo! Está na hora de dar uma chacoalhada e começar a vencer hoje, hein? A partir desse jogo contra o Atlético Mineiro Bom, o provável galo para encarar o Mengão Éverson no gol, Mariano, Igor Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana Batalha, Edenilson, Igor Gomes, Pavon, Paulinho e Huck O Flamengo terá outra vez os desfalques de Davi Luiz e Ayrton Lucas Ambos se recuperando aí de lesão, né? E aí não viajaram para Belo Horizonte Por outro lado, a equipe tem o retorno do Gerson Que cumpriu suspensão automática contra o Grêmio Sendo assim, a provável escalação do Mengão Matheus Cunha no gol Wesley na direita Fabrício Bruno e Léo Pereira Felipe Luiz na esquerda Tiago Maia e Gerson Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique e Gabigol Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo Assistente número 1 Nailton Júnior de Souza Oliveira, árbitro FIFA do Ceará Assistente número 2 Evandro de Melo Lima de São Paulo E no VAR, Thiago Duarte Peixoto também de São Paulo Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje, hein? Atlético Mineiro e Flamengo Flamengo e Atlético Mineiro Só vitória interessa, deixa aí nos comentários o seu placar Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, né? Porque o período de inscrições de novos atletas para as oitavas da Libertadores se encerra hoje, isso mesmo Neste sábado, todos os clubes que irão disputar as oitavas tem até hoje para inscrever novos atletas E o Flamengo fechou a lista com 50 nomes Agustin Rossi, goleiro que veio do Boca Juniors Luiz Araújo, atacante que veio do Atlanta United E o Alan, que veio do Atlético Mineiro e vai reencontrar hoje o seu antigo clube São as principais alterações Além de jovens da base, como Felipe Lima e Pedrinho A Comebol permite até cinco mudanças nesta etapa O Flamengo tirou o goleiro Hugo Souza O Matheus Gonçalves O Matheusão O Marinho E o Vidal Os três últimos saíram do clube em definitivo Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino até o fim do ano E o Hugo Souza emprestado ao Chaves de Portugal Após essa fase, a partir das quartas de final Cada clube poderá inscrever novos atletas Então caso o Flamengo consiga trazer algum reforço ainda nesta janela Até o dia 2 de agosto Só poderá disputar a partir das quartas de final da Libertadores Ou a final da Copa do Brasil E o Campeonato Brasileiro aí na sequência O presidente do Zenit está irredutível com valores E está pedindo 20 milhões de euros por Wendel O Flamengo tenta encontrar alternativas para diminuir o valor E admite até deixar uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta com os russos O volante e o empresário têm feito reuniões quase diariamente com a diretoria do Zenit Mas ainda não conseguiram o desfecho feliz É aquele final feliz que todo mundo espera Se o Flamengo conseguir fechar a contratação do Wendel aí nas próximas horas O Wendel poderá jogar aí a Libertadores só a partir das quartas Como eu já informei aqui E a Copa do Brasil só a partir da final Campeonato Brasileiro ele pode jogar assim que for regularizado No BID, Boletim Informativo Diário da CBF Agora se o Flamengo não fechar com o Wendel Vai ser aí uma janela frustrante nesses últimos dias Flamengo que mirou aí Claudinho, Gustavo Scarpa, Dela Cruz, Wendel E de repente pode acabar ficando sem ninguém A gente volta A qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Informações do mercado da bola Vamos trazer também todos os detalhes da partida de logo mais Nove da noite entre Flamengo e Atlético Mineiro Então já te faço um convite Assim que o árbitro apitar o fim de jogo Estaremos aqui em live para comentar Atlético Mineiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Flamengo que não vence a três jogos no Campeonato Nacional Empate com Palmeiras, empate com Fluminense, empate com América Mineiro O Atlético Mineiro não vence a oito jogos na temporada Não só no Campeonato Brasileiro Em todas as competições aí que disputou O Atlético Mineiro está oito jogos sem vencer na temporada Teve protesto da torcida lá Torcida organizada do Galo foi lá Conversar com os jogadores, enfim Vai ser um jogo muito pegado Muito disputado Esse Flamengo e Atlético A rivalidade lá em cima Então eu te convido para a nossa live de pós-jogo Aqui no canal Raflamelo Grande abraço Saudações rubro-negras Você já sabe Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo Valeu!